Fácil, rápido e seguro. A Prefeitura de Macaé dá mais um passo para melhorar a qualidade de vida da população. Com o novo sistema integrado de transporte, você vai economizar tempo e dinheiro para circular pela cidade, pagando apenas uma passagem. São seis terminais distribuídos na Malha Viária. Terminal Barra, Ceab, Central, Lago Mar, Parque dos Tubos e Lagoa, além do Terminal Intermunicipal em frente ao Hospital Público Municipal. Eles estarão abertos ao público das 5 às 23 horas. Durante a madrugada, algumas linhas continuarão funcionando para atender a população. Basta pagar apenas uma passagem e você estará dentro do sistema integrado de transportes, podendo usar um ou mais ônibus para chegar ao local desejado. Mas atenção! Se você utilizar mais de ônibus, tem que efetuar a troca de ônibus dentro dos terminais. Qualquer dúvida, você pode pegar folhetos explicativos no posto turístico da Macaé Tour, na rodoviária e nas bancas de jornais pela cidade, ou ainda contar com o apoio da equipe Posso Ajudar, que estará nos terminais durante o horário de funcionamento. E a Prefeitura de Macaé trabalhando para você! A Prefeitura de Macaé A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dia dos Amorados